Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de metodologia do treinamento físico. Vamos dar sequência ao estudo dos métodos para o desenvolvimento das capacidades em motoras. Nós vamos falar sobre a velocidade, em que a velocidade é uma capacidade que é dividida em velocidade de reação, velocidade de membros e velocidade de deslocamento. É por isso que recebe bastante críticas da literatura quanto a ser coordenativa ou condicionante. Para o desenvolvimento dela, que pouco se melhora ao longo da vida, preconiza-se a intensidade dos estímulos. Então sempre pensando que a intensidade deve ser alta, muito próximo das máximas. Sugere-se as distâncias fixas, estímulos em sprints e também estímulos já lançados, podendo ou não trabalhar a velocidade de reação, isso vai depender do esporte. A velocidade motora, em virtude de ser uma capacidade que pouco se melhora, hoje muitos treinadores do esporte vinculam ela a outras capacidades, até mesmo a outros tipos de treinamento, como treinamento técnico, treinamento tático, para desenvolver a mesma. Se nós pegarmos um exemplo de treinamento de velocidade, partindo do pressuposto de desenvolver um pouco mais, até mesmo melhorar a amplitude de passada, melhorar a coordenação multimembros, nós temos, por exemplo, uma situação de sprint, utilizado bastante no treinamento de velocidade, os sprints repetidos. Sprint é o máximo que você pode fazer de um ponto ao outro, então a intensidade tem que ser a maior possível. E como um volume de treino, nós podemos colocar aqui oito estímulos de 70 metros, maior tolerância ao lactato possível. Mas por que nós temos um intervalo um pouquinho maior do que geralmente a gente encontra para resistência na aeróbia, por exemplo? Porque nesse caso, quando se sugere pela maioria dos autores, um intervalo em torno de 4 a 6 minutos, é para que o lactato formado do estímulo anterior seja totalmente removido para o próximo estímulo. Ora, ele não tem que estar sempre 100%, porque para ele poder dar 100% de sua capacidade para o próximo estímulo, ele tem que estar 100% recuperado. E ele só vai conseguir isso se ele tiver condições de recuperação. E 4 a 6 minutos é um intervalo que, teoricamente, faz com que toda a recíntese de ATP-CP aconteça, inclusive toda a sua remoção de lactato. E para o treino de velocidade, pode ser trabalhado também as questões de baterias, fazer baterias de treinamento com intervalo que possa durar de 12 a 20 minutos, entre essas baterias. Então o treinador vai ajustar isso de acordo com a necessidade do atleta ou da pessoa, do praticante de exercícios, para conseguir fazer alcançar a velocidade máxima possível. Treinamento de força, força motora, força que tem uma capacidade importantíssima, tanto para o esporte como para a saúde, para a qualidade de vida. Nós temos a força hoje também, sofrendo as suas divisões, força estática, força dinâmica, força de resistência, força de velocidade, força rápida, força máxima. Então isso vai depender do esporte em que o treinador busca desenvolver esta ou mais de uma força. Usa-se muito hoje a musculação. A musculação é um método que ganhou bastante importância para o desenvolvimento da força, todas as forças possíveis, todas as suas manifestações. E nós temos também o power training. Ainda nós temos a pliometria, que dá para ser utilizado como desenvolvimento da força de membros inferiores, o treinamento por meio de saltos, meio de coordenação de membros inferiores também. E a força, quando a gente prescreve o treinamento de força, nós utilizamos o RM, o famoso 1RM. 1RM que é uma repetição máxima. Então quando eu quero desenvolver, por exemplo, a força máxima, nós trabalhamos acima de 90% de uma repetição máxima, 90% de carga. Para treinamento de potência, onde a força está embutida, potência é força vezes velocidade, a carga é reduzida para 70%. Por quê? Por causa da velocidade. Então como tem que ser imprimido velocidade no estímulo, o risco de lesão pode aumentar em virtude da força. Então reduz-se a carga de treinamento para trabalhar potência. Tem alguns autores que colocam até 30% só de carga para o desenvolvimento de potência e foca bastante na velocidade do movimento, para o desenvolvimento de potência. Bom, pegando um exemplo de treinamento de potência, vamos supor, pegando um músculo qualquer, exemplo do peitoral maior, como que nós treinaríamos a força pelo método musculação? Então, por exemplo, nós vamos pegar um exercício como o supino reto com barra, utilizando quatro séries de quatro repetições máximas, ou seja, 90% de carga. Depois muda-se o estímulo, em relação à inclinação do corpo, aqui ele está paralelo ao solo, aqui ele vai estar inclinado ao solo, e retira-se, ou modifica-se o objeto a ser trabalhado, para estimular de uma forma diferente o músculo peitoral. Então, trabalha com altera agora, ao invés de barra. E cinco séries de três repetições máximas. Essas repetições, em torno de 92%, 93% de carga, de 1RM. E por último, nós temos o pack deck, ou fly, ou também chamado de voador, isso depende da localização, da nomenclatura. E aí nós temos aqui seis séries de duas repetições máximas. Então, nós modificamos até, inclusive, o plano a ser feito aqui, feito inclinado, aqui feito multiarticular, aqui exercício monoarticular, seis séries de duas repetições máximas. Duas repetições máximas, que é em torno de 95% de 1RM. Então, a intensidade é bastante alta. Esse é um bom exemplo de treinamento de força para a musculatura do peito. E o intervalo entre os estímulos, dois a quatro minutos, ou seja, dois a quatro minutos entre as séries. Faz uma série de descansos, dois a quatro minutos, para a recuperação das questões neurais. O desenvolvimento da força neural. Então, a força, que é uma capacidade muito importante, precisa também ser treinada. E nós temos todos os métodos, meios e métodos de treinamento para o desenvolvimento da força. Ok? Já na resistência, resistência, que pode ser dividida quanto à utilização de grupamentos musculares, em geral e localizada e quanto aos sistemas energéticos predominantes em anaeróbia e aeróbia, a resistência hoje, que está intimamente relacionada tanto com o desempenho quanto à saúde, por meio de uma variável que nós encontramos a testar a resistência que se chama consumo máximo de oxigênio, que é o VO2 máximo. Então, quanto mais VO2 máximo, melhor para a saúde, melhor também para o esporte. No desenvolvimento da resistência, clássico é utilizar os métodos contínuos e os métodos intervalados. Método contínuo de intensidade variada e o método contínuo de intensidade contínua. São os dois métodos contínuos que nós temos classicamente e até muito utilizado em muitos esportes. E os métodos intervalados, nós temos os intervalados intensivos, que estão vinculados a estímulos mais fortes e descansos mais prolongados, e o intervalado extensivo, que são com estímulos mais prolongados e com descansos mais reduzidos. Inverte-se a premissa de estímulo e resposta. Só que quando a gente pensa na prescrição, na ênfase da prescrição, da resistência, basicamente se preconiza o volume, não a intensidade. Por mais que nós temos os métodos intervalados intensivos, nós temos aí a prescrição baseada em volume. Então, por exemplo, nós usamos a distância percorrida de um teste físico para calcular os estímulos a ser dado em um treinamento, como por exemplo, em esteira, lá na sala de pesos. Ou até mesmo em treinamento de rua. Então o volume, ele é importante para a prescrição da intensidade. A ênfase, geralmente aqui, não é regra e não na intensidade. Agora, quando nós pegamos os intervalados, principalmente intensivos, ou o contínuo de intensidade variada, um contínuo intensivo de intensidade variada, que está preconizando estímulos mais próximos a 80, 90% de frequência cardíaca máxima, ou de VO2 máximo, quando a gente converte as escalas, a intensidade, ela recebe uma certa ênfase, mas sempre nós temos que pensar no volume, em qual distância vai ser percorrida, qual é a duração da sessão, e assim por diante. Ok? Bom, pessoal, então nós completamos todos os treinamentos, todos os métodos para as capacidades motoras condicionantes. Se tiverem dúvidas, tragam para a sala de aula. Eu agradeço a atenção de todos vocês, um forte abraço e até.